Olá, esse é mais um boletim do Roda e Avisa. A equipe da Centripeta Filmes esteve presente na 6ª edição do Prêmio ABC da Comunicação e no 1º Prêmio de Marketing ABC. Ao todo, mais de 300 profissionais representaram cerca de 100 empresas. Muita gente bacana foi premiada e o Roda e Avisa não poderia ficar de fora dessa, entrevistando as mentes criativas. Vai daí, Jack! E a Raquel Sodré levou o ouro, né Raquel? Explica direitinho como é que foi essa campanha da FAME. Bom, a Feira do Circuito das Malhas já existe, está com a gente há mais de 16 anos e aí do ano passado para esse ano nós começamos a trabalhar em cima de um reposicionamento da marca para valorizar ainda mais o evento e hoje é a Feira da Moda Inverna, então a FAME. E a gente fica muito contente porque a gente faz esse tipo de ação realmente para valorizar os nossos expositores que estão aqui e também o público que já está super contente com o que existe. A gente está bem contente. Obrigada. Bom, parabéns. Ano que vem a gente se vê aqui de novo, eu tenho certeza. Com certeza. Tomara. Obrigada. Parabéns. Esse foi mais um Roda e Avisa da Centrípeta Filmes. Fique conectado porque você já sabe. Aqui você fica sabendo de tudo sobre o audiovisual. Tchau. 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 Tchau.